Bom dia, gente. Prazer. Acho que a Vivi me apresentou super bem. Quando ela me chamou para fazer essa palestra, a gente vem com... Acho que, de repente, é um momento chato que vocês vão passar hoje. A gente viu o Black Friday, um assunto super interessante, como vender mais. Eu queria puxar um gancho que o Pedro deixou na palestra dele, que foi uma frase que, ouvindo ali, eu falei, caramba, é o ideal para a gente começar a palestra, onde a gente vai falar de caixa, que é o e-commerce é um ambiente extremamente predatório para amadores. É um ambiente que ele é realmente muito complexo e até um pouco mais complexo, talvez, do que um ambiente de varejo tradicional. Então, pra começar, eu acho que exemplificar é sempre um dos melhores pontos que a gente pode trabalhar. Peguei uma loja de camisa de time, completamente um exemplo. E essa loja, ela, ficticiamente, tem 30 mil reais em pedidos, mês, faz 150 pedidos e está com um ticket médio de 200 reais. A princípio, é um cenário extremamente positivo para uma loja que está começando. E aí, no final do mês, a gente percebe que a gente está em 18 mil negativo. Vendo esses dados, o gestor dessa loja, ele imagina o seguinte, fala, legal, vou montar uma ação de marketing para poder alavancar essas vendas. Meu problema é venda. A gente tem sempre na cabeça que o problema é vender mais. E aí ele faz uma ação, consegue aumentar em um terço a venda dele, em um terço a quantidade de pedido, bacana. E no fim do mês, ele conseguiu aumentar em dois mil reais o prejuízo dele. Quando a gente tem pouco dado para trabalhar o cenário, normalmente a gente cai nesse tipo de armadilha. Em tentar sempre aumentar a venda a qualquer custo, e aí a gente acaba aumentando o nosso prejuízo. Para vocês terem ideia de como esse é hoje um cenário importante, quando a gente fala de e-commerce, a gente tem algumas matérias de grandes revistas e veículos, comparando o e-commerce com uma bolha, falando que as lojas virtuais proliferam, mas elas não conseguem dar lucro. E aí se a gente fosse aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, a gente chega nesse dado assustador de uma pesquisa da e-commerce school, junto com o EBIT. Esse dado, esses 30% e segundo ano, ele está dizendo para a gente que 30% dos e-commerces que aparecem, somente 30% deles vem o segundo ano de vida. Então 70% dos e-commerces, eles caem no primeiro ano de vida, nos dois primeiros anos de vida. E aí a gente fica com a sensação que o segundo ano de vida, ele é uma espécie de um checkpoint, né? Ah, legal, cheguei no segundo ano de vida e agora eu posso relaxar. Agora vai dar tudo certo e vai dar para seguir em frente com tranquilidade. E aí a gente pega esse dado do Sebrae, em que ele está dizendo, está dando para a gente a mortalidade de empresas pós segundo ano de vida. Aí não só de e-commerce, mas de empresas de uma forma geral. E a gente consegue perceber que ali na região do Sudeste, depois do segundo para o terceiro ano de vida, mais 21% das empresas ficam pelo caminho. E aí é bacana que quando a gente compara com a média nacional, a gente fala, legal, é um assunto relevante, mas não é tão relevante para o Rio assim, né? A média nacional está em 24,5% e a gente está inserido na região Sudeste, onde a gente está com uma média de 21, 22%. Quando a gente abre por Estado, a gente vê que o cenário carioca não é bem esse. A gente destoa um pouquinho do resto da região Sudeste. Se a gente for olhar ali, a gente vai ver que Minas Gerais tem 19%, a gente tem São Paulo com 22%, Espírito Santo com 23% e o Rio de Janeiro está acima da média nacional nessa mortalidade no segundo momento. Então a gente tem 26% das empresas cariocas que sobreviveram a esse segundo ano de operação, morrendo do segundo para o terceiro ano. Então a gente está realmente bem abaixo da média nacional. Óbvio que a falta de análise, ela é hoje extremamente predatória em qualquer ambiente de negócios, mas no e-commerce ela é ainda mais predatória por alguns motivos. Primeiro, o e-commerce, de uma forma geral, ele tem um custo de entrada muito baixo. Então hoje, não vamos entrar no mérito se é bom ou ruim, mas a gente consegue abrir um e-commerce com R$ 100, a gente consegue montar uma plataforma com R$ 100, R$ 150. O fato também de a gente não ter uma estrutura física de venda, às vezes também dá para a gente a sensação de que aquilo ali é uma estrutura secundária, que aquilo pode ficar de lado, que a gente não precisa dar tanta atenção para o que está acontecendo no e-commerce. Então esses são erros, essa desorganização leva a gente a cometer erros fatais. Essa desorganização leva a gente a replicar as ações da concorrência. Então a gente vê um concorrente fazendo um frete grátis, a gente vê um concorrente dando 15%, 20% de desconto no produto e aí a gente vai seguindo ele naquilo que ele está fazendo. O ambiente de e-commerce, acho que é também outro ponto que o Pedro citou aqui antes, você está vendo novidade o tempo inteiro. O tempo inteiro tem coisa nova aparecendo, tem canais novos para a gente investir, tem produtos novos. E aí quando a gente está desorganizado, esses investimentos em novidades, eles também podem levar a gente a um erro ou a um descasamento de caixa. E no fim das contas, a gente tem o fato de esse exemplo que a gente começou trabalhando, são dados extremamente rasos. E quando a gente está trabalhando com dados rasos, quando a gente não tem profundidade na informação, normalmente a gente toma conclusões incorretas e a gente acaba agindo de forma errada. Então, na minha visão hoje, o que a gente tem para poder combater esse ambiente predatório e combater essa fata de organização é o planejamento financeiro. E aí é super bacana porque o planejamento financeiro, ele não é alguma coisa que vai entrar no final do mês, vai entrar no meio do mês ou vai entrar só no começo da tua loja. São dados que vão te acompanhar durante todo o período do e-commerce e são contas e métricas que a gente tem que estar acompanhando o tempo inteiro para a gente poder efetivamente ter sucesso no negócio. Quando a gente fala de estruturar um planejamento financeiro, eu gosto de separar basicamente essas cinco caixinhas para a gente poder começar e começar a montar a estrutura desse planejamento. A ordem delas não necessariamente tem que ser essa, mas é importante que a gente passe por todas essas cinco etapas para a gente conseguir definir efetivamente para onde a gente está indo e para que lado a gente está caminhando. Então, se a gente tem um mapeamento de custos, vamos passar por cada um deles. Acho que é importante. Primeiro é o mapeamento de custos e normalmente onde está a origem de grande parte dos erros. A gente tem que entender nesse primeiro momento quanto que eu vou gastar para poder montar essa operação. A gente às vezes fica muito apegado no custo da plataforma. Então, para montar a plataforma, eu vou gastar 10 mil, 20 mil, 200 reais, seja quanto for, mas... E os outros custos? Como que estão os tributos das vendas que a gente vai fazer? Eu vou precisar de investimento em pessoal? Investimento em espaço? Como que eu vou montar o meu sortimento? Quais os custos financeiros que eu vou ter dessa operação? E a gente vai falar de custos financeiros um pouquinho na frente. Então, a gente precisa mapear todos os custos que a gente vai ter e começar a dividir eles em custos fixos e em custos variáveis para a gente poder entender como que isso vai se relacionar e de quanto dinheiro a gente está falando no primeiro momento. Tem um cara que as pessoas tendem a esquecer, que é o capital de giro. Então, acho que uma das coisas mais tristes que a gente tem quando vê um e-commerce caindo, um e-commerce sendo desativado, é a gente perceber que aquele e-commerce tinha um caminho, tinha um futuro. A gente vê a venda começando a acontecer, a gente vê o e-commerce começando a evoluir e aí você recebe aquela ligação falando, putz, só não dá mais, eu não consigo mais esperar para começar a dar lucro, eu não consigo mais esperar para alcançar o meu ponto de equilíbrio e aí eu vou encerrar as operações por aqui. Aí faltou, normalmente, falta o mapeamento desse cara. Bom, para calcular o capital de giro, normalmente tem duas fórmulas prontas de mercado. A primeira que a gente trabalha é o 20% do investimento inicial. Eu tendo a achar que ela não funciona tanto assim para o e-commerce, porque o investimento inicial de um e-commerce, ele é muito menor do que o investimento inicial de uma loja física. Então, eventualmente, se a gente for usar essa fórmula fria, sem uma análise um pouquinho mais detalhada, isso pode levar a gente a algum erro. A segunda, eu confesso que me agrada mais, a gente vai pegar o valor dos gastos fixos que eu tenho no mês e eu vou pegar ele mais 50% do valor que a gente, mais de 50% do valor desses gastos fixos. Então, acho que isso fica um pouco, te dá uma margem de segurança maior. No fim das contas, o que a gente está falando é o seguinte, o valor, ele tem que dar fôlego para a loja se desenvolver. O valor, ele tem que dar espaço para você conseguir trabalhar sem ficar com a corda no pescoço todo mês, pensando, caramba, eu preciso vender mais 2 mil, porque senão eu vou ter que pegar empréstimo no banco. Eu preciso vender mais X, porque senão eu vou ter que fechar a operação. Então, esse valor de capital de giro, ele tem que te deixar tranquilo para conseguir tomar decisões de cabeça fria. E aí, quando a gente termina de fazer essa conta, e aí por isso que é legal a gente falar desse custo financeiro, a gente tem que responder a uma pergunta. Eu tenho esse capital próprio para conseguir tocar esse negócio da forma que eu dimensionei ele nesse primeiro momento? Eu tenho dinheiro para fazer esse negócio girar? E aí, se eu não tiver, eu estou disposto a pegar um valor com o banco? Ou eu estou disposto a correr atrás de um sócio, de um investidor? Não, não estou. Não quero nada disso nesse primeiro momento. Então, vamos voltar para a prancheta e vamos redimensionar de novo os custos e o que a gente está esperando em termos de evolutiva de venda. Se a gente voltar lá para aquele exemplo que a gente deu no começo, e for pensar de novo, legal, eu vi que deu errado aquele exemplo inicial, mas eu quero entender o que deu errado. Então, a gente destrinchando um pouquinho dessas camisas de time, e aí eu adoro o exemplo de camisa de time, porque é basicamente uma commodity. A gente, bem ou mal, a gente tem que vender no preço de mercado. Se eu aumentar muito o preço de uma camisa de time frente aos meus concorrentes, muito provavelmente eu vou ter um giro muito baixo, porque a internet torna muito fácil a comparação de preço. Mas, seguindo nesse exemplo, ele estava vendendo cada camisa a 20 reais, a 200 reais, que é o preço de mercado. Essas camisas estavam custando para ele 80 reais. E, quando a gente fez o mapeamento, a gente entendeu que tem 35% de despesas variáveis. A gente está falando de imposto, comissão de venda, dependendo da negociação, comissão de plataforma, enfim. E, aí, eu quero entender o que vai sobrar para a gente, o que fica no fim das contas dessa venda para me ajudar a pagar os custos fixos. Então, a gente está falando de margem de contribuição. E, aí, a gente faz o cálculo da margem de contribuição e a gente chega no número de 50 reais ou 25%. Então, o que a gente está vendo? A cada 200 reais, a cada camisa que a gente estava fazendo uma venda, estão sobrando 50 reais para ajudar a pagar os nossos custos fixos. Legal. Quando a gente viu o exemplo inicial, a gente não tinha mapeado os custos fixos. Então, a gente não sabe ainda o valor desses custos fixos. E, aí, depois de fazer o mapeamento, a gente entendeu que, independente de qualquer coisa, no fim do mês, a gente tem uma conta de 12 mil reais para pagar, vendendo ou não vendendo. E, aí, quando a gente vai calcular esse ponto de equilíbrio, a gente tem as despesas fixas divididas pela margem de contribuição e a gente chega a um ponto de equilíbrio de 48 mil reais. O que isso quer dizer, tá, gente? Que, no fim do mês, a gente precisa vender 48 mil reais para conseguir equilibrar as nossas contas, para poder ficar no zero a zero, para não ter que tirar dinheiro do nosso bolso. Se a gente for lembrar do exemplo, a gente estava dizendo que ele estava vendendo 30 mil. Então, agora a gente começa a entender de onde estão vindo esses 18 mil aí de prejuízo que ele teve no mês. E, aí, a gente foi mapear também essa ação fictícia que ele foi feita. Ela aumentou 10 mil em venda, fantástico, mas ela também gerou um custo extra de marketing de 3 mil reais. Então, esse custo extra de marketing de 3 mil reais, ela fez com que o nosso ponto de equilíbrio subisse de 48 mil para 60 mil. Ou seja, a gente aumentou o nosso ponto de equilíbrio em 12 mil reais e aumentamos a nossa venda em 10. Ou seja, se a gente estiver olhando pela ótica financeira, essa ação não está valendo a pena. Essa ação não faz sentido. Então, eu acho que esse ponto de montar a margem, o ponto de equilíbrio e, principalmente, de mapear os custos, ele é extremamente importante para a gente começar a entender o que vale a pena e o que não vale a pena fazer dentro da nossa loja. E aí, quando a gente vai falar de precificação, primeiro, a gente tem que casar alguns parâmetros. O primeiro deles é, eu quero produtos que eles me deem uma margem de contribuição, que é o que eu estou buscando. Eu quero produtos que eles vão me dar a rentabilidade que eu estou procurando. Vender por vender, a princípio, isso não faz sentido. Só que, além desse parâmetro, a gente tem um parâmetro de mercado, que é o preço desses produtos no mercado. Se eu estou trabalhando com um produto que é commodity e camisa de futebol hoje, de alguma forma, é uma commodity, não adianta eu querer vender esses produtos pelo dobro do preço para ficar dentro da margem de contribuição que eu estou querendo e não conseguir fazer esses produtos girarem, porque o custo de comparação na internet é muito baixo. Então, quando a gente precisa cair para uma estratégia dessa, é legal a gente pensar na nossa proposta de valor. O que eu tenho de diferente para fazer com que esse cara pague um pouco a mais pelo meu produto do que ele paga em outras lojas? Então, vou dar um exemplo aqui, bobo. Algumas semanas atrás, a gente teve a reestreia do Flamengo no Maracanã, por exemplo. E a gente imagina que tem um flamenguista que conseguiu comprar ingresso, mas ele não tem a camisa do time ainda e ele quer a camisa nova com um símbolo especial ou alguma coisa do gênero. E se eu vender essa camisa mais cara para ele, mas eu conseguir montar uma operação que promete que vai entregar essa camisa antes do jogo? Eu estou vendendo mais caro, mas eu te garanto que você vai conseguir ir para o teu jogo usando essa camisa. Então, a gente tem que pensar em algumas formas de fazer com que o cliente aceite pagar mais, de agregar valor àquele produto. E um outro ponto também que já foi falado aqui antes nas palestras é a montagem de kit. Gente, kit, quando a gente está olhando margem, quando a gente está olhando venda, ticket médio, ele é uma benção. Então, sempre que a gente puder montar kit de camisa e short, camisa, short, chuteira, enfim, seja o que vocês pensarem, vale super a pena para a gente conseguir aumentar o ticket desse cliente e fazer com que ele deixe mais dinheiro dentro de casa. Bom, seguindo daí, acho que é um negócio extremamente piegas, acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento quando foi falar de planejamento, mas quando a gente vai fazer planejamento, a gente tem que fazer cenários. Então, eu preciso desenhar pelo menos, e a gente está falando de pelo menos mesmo, três cenários. A gente vai pensar num cenário otimista, num cenário que a gente considera provável e num cenário que a gente chama de pessimista. Pô, legal, mas de onde que eu tiro os dados para entender o que é otimista, o que é provável e o que é pessimista? Hoje, por exemplo, vocês tiveram dados de diversos mercados diferentes. Hoje, nessa era tecnológica que a gente vive, os dados estão aí. Não é difícil arrumar dados de curva de mercado, curva de crescimento de determinada categoria, em que mês que determinada categoria vende mais, para você conseguir desenhar uma projeção que efetivamente seja legal quando você está abrindo o teu negócio. Por que é legal a gente fazer esses desenhos? Lá atrás, a gente citou o seguinte, lojas que quebram porque o dono da loja não consegue mais continuar o investimento, ele não consegue mais gastar dinheiro esperando essa loja virar. Quando a gente monta os cenários, a gente tem mapeado o que pode acontecer. E a pior coisa que a gente tem quando vai tomar uma decisão é A, ser pego de surpresa e B, ter pouco tempo para decidir. Quando a gente tem esses dois fatores, normalmente a gente toma decisões tenebrosas, decisões péssimas que afetam a gente financeiramente a curto, longo e médio prazo. Quando a gente tem os cenários montados, a gente tem duas perguntinhas que a gente consegue se responder já de primeira. O primeiro é, legal, em cada um desses cenários, em quanto tempo eu vou atingir esse ponto de equilíbrio? Em quanto tempo eu vou parar de investir e efetivamente começar a pagar as contas e aí começar a pegar algum dinheiro de volta? E quais desses cenários que eu desenhei tornam a operação insustentável? O que a gente chama de insustentável? Eu não vou ter fôlego para fazer a operação chegar no ponto de equilíbrio. Então, eu vou nadar e vou morrer na praia antes de conseguir realmente fazer o meu negócio e andar. Quando a gente identifica um cenário indesejado, a gente tem que entender legal. Tem um cenário indesejado aqui na mesa. O que eu vou fazer com esse cenário? O que eu consigo fazer com ele? Se eu cair nesse cenário, o que eu consigo, de repente, com o meu time de marketing, o que a gente consegue pensar junto em termos de ação que a gente entenda que pode virar esse jogo? O que a gente consegue pensar em termos de saídas financeiras? Se eu cair nesse cenário, vale a pena, de repente, eu pegar um empréstimo de capital de giro ou alguma coisa do gênero para deixar o negócio ir um pouco mais? Porque, no pior dos cenários, daqui a dois meses eu vou conseguir alterar essa história da loja? Ou não? Se a gente cair nesse cenário, realmente não tem mais jogo? O que é isso, tá, gente? É a gente pensar e a gente antecipar o problema. Pensar num problema que ainda não existe, ter oportunidade de ver o problema de cabeça fresca, com tranquilidade, vai ajudar a gente a tomar boas decisões. E entender se efetivamente faz sentido. A gente tem uma... Quando a gente fala de bolsa de valores, tem uma mania que os investidores têm de uma forma geral, que é quando a gente está com uma ação que está indo super bem, a gente fica ansioso para pegar o dinheiro de volta logo. Então, estar numa posição vendedora, vencedora, incomoda a gente para caramba. E quando a gente está numa posição perdedora, que a ação está caindo, a gente sempre fala, não, não, deixa mais um pouquinho aí que daqui a pouco vai subir. Deixa que daqui a pouco a maré vai virar. E aí, não necessariamente a maré vai virar. Então, a gente tem que pensar de forma diferente. A gente tem que se sentir incomodado demais quando a gente está perdendo e já antecipar o que a gente pode fazer para virar o jogo. E a gente tem que se sentir bem demais quando a gente estiver com uma loja que está ganhando. A gente não pode deixar o sucesso do nosso e-commerce, do nosso negócio, incomodar a gente mesmo. E no final, quando a gente está fechando esse planejamento financeiro, a gente vai definir as métricas e os relatórios financeiros que a gente tem, que são absolutamente indispensáveis. Então, que relatórios eu vou usar para mapear a saúde financeira da minha empresa? Então, que relatórios vão me dar a ideia do que está acontecendo? E aí, eu separei, na minha visão, os mais interessantes, tanto relatórios quanto KPIs, que é o demonstrativo de resultado. É indispensável para a gente entender onde que o dinheiro está entrando e onde que ele está saindo. A gente fala sempre de aumentar a venda, mas, às vezes, a gente está jogando o dinheiro fora em alguma dessas etapas. O nosso lucro antes dos impostos, que é o EBITDA. Fluxo de caixa também é um problema hoje seríssimo no e-commerce, a gente está recebendo dinheiro, mas a gente não planejou as saídas de forma bacana. Então, tem determinado período do mês que o nosso nível de caixa fica muito baixo, isso é um risco. Ponto de equilíbrio que a gente já viu e a margem de contribuição, margem líquida e margem bruta. Quando a gente sai do planejamento para pensar em como que eu vou, então, usando isso que a gente viu, medir a viabilidade de uma ação digital. Quando a gente vai pensar nisso, tem esse gráfico que normalmente a gente usa para ciclo de vida de produto, ciclo de vida de serviço, mas ele é ótimo também para representar o ciclo de vida de uma empresa. Então, normalmente, a empresa passa por esses momentos. Ela tem um momento de introdução no mercado e é aquele momento em que a gente quer vender, a gente quer botar o nosso produto na rua, quer fazer o estoque girar. A gente tem um momento de crescimento, onde essa curva de venda não é mais tão alta, mas eu ainda estou galgando vendas maiores. Eu tenho um momento da maturidade, que é quando o e-commerce, efetivamente, a gente começa a entender que legal, estou vendendo bem, quero sempre crescer, mas hoje a rentabilidade é um fator de sucesso para mim, é o que eu estou buscando primariamente. E a gente tem o declínio, que é aquela etapa em que a gente começa a tentar mudar, mudar a história da empresa, se reinventar para conseguir entrar na fase introdutória de novo. Então, quando a gente vai analisar por essa ótica, e essa é uma ótica completamente, a princípio, não financeira, essa é a ótica de negócio, a gente vai ter algumas respostas que elas vão sempre bater de frente com as respostas financeiras. O que é legal, tá gente? Quando a gente monta uma ação, a gente tem que entender qual é o parâmetro principal. O que eu estou buscando? Eu estou nesse momento de introdução e eu já planejei que nesse primeiro momento eu vou perder dinheiro mesmo, e normal, eu aceito isso, é o risco do negócio, ou eu estou no momento de ganhar dinheiro. E aí a métrica financeira é mais importante do que a métrica de evolução do negócio. Então, vamos montar uma ação digital, eu vou passar alguns checklists. Então, o primeiro é qual o objetivo dessa ação? Eu quero aumentar a venda, eu quero escoar os produtos que eu tenho aqui dentro de casa que vão vencer. No caso de uma camisa de time, por exemplo, a gente sabe que no começo do ano seguinte trocam as coleções. Então, a coleção anterior sofre uma desvalorização absurda. Então, eu preciso fazer esse estoque girar agora para eu poder ter dinheiro dentro de casa para comprar as coleções novas. E aí, quando a gente vai falar de aumento de venda, a gente tem que traçar alguns parâmetros super interessantes. O primeiro é o seguinte, estou montando uma ação. Quanto que a minha equipe de venda, a minha equipe de marketing, acredita que essa ação vai vender a mais? Quanto que a gente está esperando de incremento de venda vindo dessa ação? Isso vai de encontro ao incremento de custo que eu vou ter? Isso está indo de encontro ao aumento do ponto de equilíbrio que eu vou ocasionar por conta dessa mudança? O que a gente está querendo dizer, tá gente? Naquela ação fictícia, a gente teve um aumento de 3 mil reais que gerou um aumento de ponto de equilíbrio de 12 mil, quando as vendas iam fazer só 10 mil a mais. Então, o aumento de venda que eu ia ter não justifica o aumento de custo que eu vou ter. Então, essa ação, financeiramente falando, ela está fadada ao fracasso. É uma ação que, a princípio, pelas projeções iniciais, a gente não faria. Mas é legal bater esses dois números. É legal entender quanto que o pessoal acha que vai vender e quanto eu precisaria que isso vendesse. Para a gente poder entender se vai à frente ou não. E aí, a gente vai tomar a decisão. Quando a gente for tomar a decisão com base nesses números, e aí, de novo, parâmetro 100% financeiro, a gente tem que entender, tá, essa ação que eu vou fazer, ela vai só me dar mais trabalho? Porque se for uma ação que vai te fazer vender mais e ter a mesma margem de lucro, ou ficar com os mesmos números de caixa final, será que vale a pena? Quando a gente está falando de mais trabalho, mais entrega, eu acho que também já foi falado isso aqui antes, a gente aumenta o risco, a gente aumenta a quantidade de reclamação, a gente tem devolutiva de produto, tudo isso é dinheiro. Será que vale a pena eu vender mais simplesmente por vender? Se estiver dentro de um planejamento estruturado, ok. Mas financeiramente falando, olhando a ação de forma isolada, a gente acha que não. Então, quando a gente for medir essa ação, ela tem que ser superior ao que a gente estava tendo antes. ela tem que dar para a gente uma situação financeira mais confortável do que o cenário anterior. Então, no fim das contas, eu preciso que o meu caixa, eu preciso que o meu resultado final, ele seja mais interessante do que o resultado final anterior. Não é olhar só para a venda, é olhar para aquela última linha também. Então, fazendo uma comparação de dois possíveis cenários, no cenário 1, a gente tem o cenário atual, que vocês já estavam vendo, em que estava vendendo 30 mil, margem de contribuição de 25%, custo fixo de 12 mil e ponto de equilíbrio de 48. Essa ação estava dando para a gente o resultado final do mês de menos 18 mil. Nesse segundo cenário, e aí por que não? Podia ser muito factível isso ser um cenário de Black Friday, a gente conseguiu aumentar a venda em 50 mil, só que eu reduzi a minha margem de contribuição em 15 mil. E aí eu gerei um novo ponto de equilíbrio de 80 mil reais. Só que eu consegui vender 80 mil reais. Então, nesse caso, o meu resultado do mês ficou zero. Então, essa ação faz sentido. Eu deixei de perder 18 mil reais para conseguir montar uma ação que me gerou um resultado legal. Óbvio que é sempre melhor ganhar dinheiro, é isso que a gente está buscando sempre, mas deixar de perder também é muito bom. Então, no fim das contas, a gente está querendo olhar quando a gente olha para uma ação e quando a gente monta um planejamento, a gente está querendo entender. A projeção desse aumento inicial é maior ou igual a um novo ponto de equilíbrio? Financeiramente falando, é isso que vai definir se a ação vale a pena. E no fim das contas, a gente tem que sempre bater isso com o planejamento que a gente fez anteriormente. Se lá no meu planejamento, eu já tinha deixado claro que vale a pena sim, até determinado mês, até o nono mês, décimo mês, estar perdendo, então vale a pena a gente manter essa ação em pé. O legal, gente, o que eu queria que vocês tirassem sempre quando a gente vai fazer alguma análise financeira ou sempre quando a gente vai falar desse universo financeiro, é que ele não é simplesmente os números, ele é o planejamento também. Então, a gente tem que sempre casar o que os números estão dizendo para a gente com o que a gente está olhando de cenário futuro. Às vezes, um cenário de perda num mês é um adiantamento de um cenário super positivo dos meses seguintes. Então, é isso que a gente tem que olhar, a gente tem que fazer, a gente tem que bater sempre esses dois parâmetros. Essa análise dessa ação que a gente analisou aqui a princípio é 100% financeira. Mas se a gente fosse olhar, se a gente tivesse esse cenário dentro de meses, talvez aquele fosse um mês em que legal, esse aqui é um mês que eu vou fazer o meu ponto de equilíbrio mesmo, então a ação faz total sentido e aí a partir do mês que vem a gente começa uma guinada, a gente começa a fazer alguma coisa de forma diferente. Então, esses eu acho que são os parâmetros iniciais. É óbvio que assim como o e-commerce, o universo financeiro ele tem diversos parâmetros. Mas se vocês começarem a seguir por esse caminho, se vocês tiverem essa estrutura de loja no primeiro momento, acho que vocês conseguem sim entender tudo o que está acontecendo com o e-commerce de vocês, entender se está fazendo sentido ou não e principalmente colocar o negócio para vocês adiante. A ideia é que a gente não caia nessa estatística de ser um desses 70% de e-commerce que não passa do segundo ano de vida. Eu acho que era um pouquinho disso que eu queria passar para vocês, queria agradecer pelo convite do e-commerce Brasil e queria agradecer também a vocês pela atenção e pela disponibilidade. Bom dia, gente. Obrigada, Lucas. Obrigado. 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 Obrigado.